Olá, neste vídeo estou ensinando como corrigir o erro do OBS que não grava com o Kodak NVIDIA NVENC. É muito simples, você vai abrir o GeForce Experience e não precisa atualizar os drivers. Você simplesmente vai clicar aqui em OBS, clicar em detalhes, vai estar marcada essa opção para otimizar. Você vai clicar para otimizar, para ser usando configurações ideais, você vai abrir o seu OBS. E aqui ele vai estar aparecendo nas opções para estar fazendo as gravações ou no modo simples, normal. E aí basta você clicar para gravar ou fazer a stream. Está aqui os codificadores, todos estão funcionando. Só clicar para gravar ou para fazer a stream normalmente. Pode ver, tudo funcionando corretamente.